Está entrando na faculdade, tem gente que está saindo da faculdade, mas você tem uma experiência muito grande nesse mundo. O que você dá de dicas para essa galera que quer entrar nesse mundo, trabalhar com o mercado financeiro ou, às vezes, dentro de uma agência? Tem tanta coisa para fazer nesse mundo. Sem dúvida. O que você dá de dicas para essa galera? Muita dedicação e não se preocupar. Porque uma dificuldade que eu tinha, pensando em mim, eu lembro que eu achava que era tanta coisa, que difícil isso aí, é assunto para caramba. Mas, no final, são todos assuntos simples e só é muito. Então, com o tempo, eu fui melhorando como profissional. Não porque eu fui ficando mais inteligente, é porque eu fui lendo as coisas, eu fui dando tempo. Vai dar tempo ao tempo e você vai lendo as coisas, vai aprendendo, o tempo vai passando, acontecem as coisas na sua frente, você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Depois, passa lá 10 anos, você vê que é tudo simples, só que é muito. É 10 anos de assunto. Então, num primeiro momento, você fala, caramba, cara, eu nunca vou aprender isso. É muita coisa. É muito difícil, você pensa. Mas, eu falei errado. É muito difícil, é muito difícil. Porque tudo se interliga também. Então, você fala, cara, que complicação, cara. É muita coisa que você está começando, né? Então, dê tempo ao tempo. Óbvio, você não pode ficar sentado em casa esperando o tempo passar. Você tem que estar se dedicando, você tem que estar estudando, você tem que estar... Só você vai se ajudar. Acreditar Deus ajuda quem cedo madruga é verdade. Não é Deus, é você. É você que está acordando cedo, batalhando. Eu estou com quase 30 anos de mercado, eu acordo hoje às 5 da manhã. 15 para 5 da manhã. 30 anos de mercado, isso é novo, velho. 27. Isso é novo, meu. 27 anos de mercado. Com 45. Você começou na Argentina. Comecei na ativa, na ativa, com 17 anos. Então, é isso aí, cara. 27 anos. Vindo para 28. Aí, é... Então, é sempre batalhar muito, estudar muito, né? Sempre saber que no nosso mercado o conteúdo é tudo. Você tem que ter conteúdo para ou vender para o cliente, ou crescer no seu trabalho. Você não pode passar lá, o seu chefe te pergunta o negócio e não tapar. Ah, isso eu não vi no Olhez. E ontem? Não vi. Você tem que tapar. Tem que tentar tapar de tudo. Você sempre tem que ter aquele cafézinho com o seu superior, né? Com o conteúdo. Você não pode chegar lá e falar uma bobrinha com o cara, o cara fica com raiva e te manda embora. Então, quando você for falar com o superior, sempre com o conteúdo. Sempre estudado no assunto, no tema que você vai tocar com ele, sempre um teminha a mais ali para você poder puxar. O cara fala, pô, esse cara é dedicado, né? Então, estudar muito, se dedicar muito, batalhar muito, né? E entender que você ter um bom trânsito com os superiores é importante, né? Não é só você, ah, eu sou um gênio e não preciso falar por ninguém. Ah, se você for gestor e só acertar, aí tudo bem. Você vai captar um trilhão de dólares. Mas ninguém é. Então, você precisa saber se relacionar bem com o seu superior. E para cima e para baixo, hein? A vida há tantas voltas. Quantas vezes uma pessoa... Eu trato bem as pessoas, né? Então, quantas vezes eu estava lá e o cara não era nada, eu ajudei. De repente, o cara virou cem vezes eu. Eu falei, nossa, velho, que sorte. O cara estava lá e falou, não, chama o Pablito lá. Não era Torinho, né? Era Pablito antes. Chama o Pablito lá. Por quê? Porque eu sempre tratei bem. Então, tratar bem todo mundo, com muito respeito. E jamais desdenhar. Nunca achar que aquele cara é um retardado. Não, cara. Cada um tem os seus problemas. O mercado tem muito ego, né? Opa, muito. Uma besteira. Quem não é humilde é louco. Lá na XP, cara, se você não for humilde, o Guilherme te manda embora. O Guilherme tem um trilhão de dólares e é humilde. Então, é regra lá. Uma das razões pela qual ele me chamou é porque eu sou humilde. Eu sou uma pessoa humilde mesmo. Eu vim muito de baixo. Então, humildade é tudo. Então, estudar muito, batalhar muito, saber que se relacionar é importante, ter humildade e se dedicar pra caramba, acordar cedo. Mas não é acordar cedo pra falar que acorda cedo, é só do 5 a.m. club. Não, isso é coisa de americano. Aqui você tem que acordar cedo porque Deus ajuda quem cedo madruga. Porque, na verdade, não é isso. É que, na verdade, você tá lá, você tá lendo, você tá trabalhando, você tá conversando, você tá aprendendo, você tá estudando. É por isso. Então, você vai ter mais horas de trabalho. Outra coisa também, eu sei que, nem sei se pode falar isso ou não, se hoje é politicamente correto ou não. Não é de política que eu vou falar. Mas, por exemplo, no meu tempo, quando eu era estagiário, meu irmão, era 13 horas de trabalho por dia, sem almoço, comia na mesa. É, eu já me peguei. Você tava na mesa do dólar ou não? Eu operava com o Paulo Guedes no índice. Ficava 9 horas com o Paulo Guedes na linha. Você trabalhou no Pactual lá? Não, quando o Paulo Guedes vendeu o Pactual, lá pros sócios atuais, ele montou a GPG, Gustavo e Paulo Guedes, que era uma gestora. Eu nem entendia, naquela época, que era asset, porque asset é ativo, é management que é a gestora. O cara falava uma asset, eu falava, asset? Não, é o problema do inglês. O ativo, né? O ativo? Você tem um ativo? O que é ativo? Pensava eu, né? Eu não entendia, eu tinha tido a vergonha de perguntar. O cara falava, ah, o que é uma asset? Eu falava, nossa, o que será isso, cara? Eu nem tinha coragem de perguntar, tão ignorante que eu me achava, né? Então ele montou uma asset management, que era uma gestora de ativos, de recursos, chamada GPG. Ele e o irmão dele, Gustavo e Paulo Guedes. Eu atendia ele na linha com 19 anos. 19 anos. Há 25 anos atrás, eu atendi o Paulo Guedes. Legal. Mas por que eu falei isso? Não, é porque... Nossa, nem eu. Perdi os dois, o filme da meada. Eu ia até comentar... Ah, da dedicação, que eu ia falar alguma coisa politicamente correta. Então, aí você pega o estagiário, eu trabalhava lá três horas, já peguei o estagiário, eu falei, não, você tem que fazer isso aqui. Ele falou assim, falou em inglês, hein? Isso não está no meu job description. Nossa. Ah, a gente já falou disso. Hoje o cara morre, hoje o cara morre. Nos extras, critiquei a questão. Eu falei, cara, você está certo, cara. Você não está no seu job description, mas, cara, você é eu que vou te cobrar. É foda. É a vida. É a vida. A vida vai te cobrar. Quando você chegar lá em cima, você não tem part-time CEO. ou você é presidente ou você não é presidente. Você não é, eu sou presidente, meu período. Não é, meu amigo. Ou tu é, ou você não é. E o presidente, você tem essa ideia, ele trabalha 16 horas por dia. Esquece. Não tem essa. Não tem essa. Então, meu amor, é você com você. O único inimigo que você tem na vida é você. Você tem que se vencer. Então, para a gente vencer na vida, a gente tem que vencer a gente mesmo.